O que esperar da reforma tributária do ponto de vista da renda do trabalhador? Pedro Passos também quer saber como ficarão os impostos. E aí eu já emendo, o senhor falou um pouquinho sobre a expectativa hoje da reunião do Copom, redução de juros, será a primeira vez em três anos que o Banco Central deve reduzir essa taxa, mas no bolso da pessoa comum a gente não vai sentir ainda um efeito, imagina, não há um efeito para o consumidor comum se reduzir meio ponto percentual, 0,25, não há isso. Então como é que fica o bolso do trabalhador? Quando é que a gente vai perceber uma melhora com essas medidas todas que estão sendo tomadas pelo governo ministro? Olha, nós estamos vivendo há pouco tempo no Brasil um surto inflacionário. A inflação chegou a dois dígitos. Depois de muitos anos controlada, a inflação passou de 10%. Quem me ouve há de lembrar como chegou a ficar o preço dos combustíveis, o preço da carne. O preço de combustível chegou a R$ 7, R$ 8, preço da carne impraticável, ninguém conseguia mais fazer mercado. E houve um esforço monumental do governo em dar um freio de arrumação nisso, para que os preços parassem de subir, em primeiro lugar, e em alguns casos começassem a cair. Não é uma coisa simples de ser feita, mas o fato é que a inflação, que estava em mais de 10% há pouco tempo atrás, hoje está na casa de 3,2%. Então você vê que o esforço que foi feito no sentido de trazer a inflação para baixo, surtiu efeito. Nós demos um choque de credibilidade no país, porque a coisa estava completamente desgovernada. O governo anterior, sobretudo em 2022, durante a eleição, começou a gastar um dinheiro a rodo para ver se revertia o desfavoritismo eleitoral. Foram mais de R$ 300 bilhões de dinheiro público investidos na eleição de 2022 para garantir a vitória do governo, e nem isso foi capaz de garantir essa vitória. Só que isso aí deixou um rombo orçamentário que está sendo administrado. Então nós temos que ter... Tivemos que tomar medidas duras do ponto de vista fiscal para trazer o chamado déficit público para um patamar cada vez menor, mirando o equilíbrio das contas públicas. O que aconteceu com esse choque de credibilidade? O dólar que chegou a frequentar ali o patamar de R$ 6,00 durante o governo anterior chegou a R$ 5,86, o pico do dólar. Hoje está a R$ 4,73, R$ 4,74, R$ 4,75, não está passando de R$ 4,80. Isso deu uma vantagem muito grande para o Brasil. Porque quando você traz o câmbio para uma normalidade, ele está completamente fora da normalidade, você traz o câmbio para um patamar normal, você tem impacto sobre o preço. Só para você ter uma ideia, o IGPM, que regula os aluguéis no Brasil, a maioria dos aluguéis, ele está tendo deflação no Brasil esse ano. E uma deflação forte vai fechar o ano com taxas negativas. Então tudo isso permite melhorar um pouco a condição. Agora, nós agora estamos em um dia meio decisivo, porque tem gente do mercado, não estou falando de política não, estou falando de mercado. Os políticos provavelmente gostariam de uma redução, como aconteceu no Chile. O Chile cortou um ponto percentual, ou seja, 100 pontos básicos, o juro, lá, agora, semana passada. Então não estou falando de política, estou falando de mercado. Tem gente no mercado apostando em uma queda de 75 pontos, de 0,75. Ninguém espera a manutenção da taxa. Ninguém. Não existe um economista, pelo menos com reputação, que possa defender a manutenção da taxa. E eu penso que o mercado, pelas entregas que foram feitas... E quando eu falo de entrega, eu não estou falando só do governo. Eu sempre faço questão de frisar o trabalho que o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Câmara dos Deputados, Senado Federal, estão fazendo para arrumar a bagunça herdada. Está todo mundo trabalhando na mesma direção para arrumar a casa. E ao arrumar a casa, tendo esses benefícios, queda da inflação, queda do dólar, tudo isso aponta numa direção técnica de um corte mais consistente. Então, hoje o mercado está pendendo mais para meio do que para qualquer outro número. Lembrando que tem gente do mercado, gente que está lá operando fundos bilionários, apostando, inclusive, num corte de 75 pontos. Ou seja, eu penso que as perspectivas são muito boas, não é por outra razão que não seja o retorno para a sociedade do esforço que a sociedade, por meio dos seus representantes, já fez nos primeiros seis meses desse ano. Imagina a quantidade de leis que foram aprovadas nos primeiros seis meses que fizeram com que nada menos do que quatro agências de rating, aquelas que dão nota para um país, do ponto de vista econômico, revisassem a sua nota apenas no primeiro semestre. Sendo que uma delas chegou a mudar a nota do Brasil, aproximando o Brasil daquilo que é almejado pelo país, que é ter grau de investimento. E nós temos toda a condição, com a parceria com o Banco Central, a partir de agora, da gente ter um horizonte de reformas no segundo semestre, orçamento, revisão de isenções fiscais, desonerações fiscais para uma camada de 0,1% da população, revisão disso tudo, dos benefícios que não têm retorno social, para ter um orçamento equilibrado no ano que vem e projetar um crescimento sustentável. Do ponto de vista social, do ponto de vista fiscal e também do ponto de vista ambiental. Essas três coisas têm que andar juntas para o Brasil voltar a figurar como um polo de atração de investimentos no mundo.